I'm America lost, I'm gonna get the gold Another way for a race KG Barmudo never leave you, you know O blogger que tem a voz do povo Without music, I don't hear my letter Nós começamos muito bem, a coisa tava todo um dia Foi num belo dia que ela disse amor, quero conversar E senta aqui, hoje mesmo, faz tem que me ouvir E tô cansada, quando sai, não deixas nada Minhas amigas só me chamam de boa Mas não deixa esse homem só vai te levar Eu disse, baby, tenha calma, vamos devagar Não tenho muito, tenho pouco, mas partilho contigo Não liga muito, 10 amigas também querem ser young Nosso love tá na moda, mano, amendo com o solo Avisa no papão o que é de fato e dá casamento Eu quero estar do teu lado acompanhado O andamento que passou, passou, agora só os dois Purchase your tracks today You never leave me, cause I needed your lover I had to call you everyday The way you dance to kill me, con nada You never leave me, cause I needed your lover I had to call you everyday The way you dance to kill me, con nada Baby, baby, baby O nosso love está pipoca Baby, baby Falaram mal e nós tamo a casar Eu vou Amor pra ti aqui é bue Eu te dar tão bebê de dinheiro Oh, com nada I'm just no tracks today Essa miúda é muito linda Quando passa fica rai, ai meu Deus Não aguento esse peso pesado Oh, não A boca faz coração mamá, wey Eu prometo cuidar de ti E a pequena minha, já se me vê Oh You love me, I love you Let me touch you, that's your body, baby, boo O teu bumbu, cause a guerra no mundo Eu sou o teu bumbu Eu sou teu bumbu Só me entorno amore You never leave me, cause I needed your lover My heart to call you everyday The way you dance to kill me, con nada Con nada You never leave me, cause I needed your lover My heart to call you everyday The way you dance to kill me, con nada A CIDADE NO BRASIL